O temporal de ontem em São Paulo deixou muitas ruas alagadas e vários bairros sem energia elétrica. Duas pessoas morreram. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a intensidade da chuva deste domingo supera a que atingiu a região serrana do Rio no início do mês. Lama, muito lixo e árvores caídas. Esse foi o resultado do temporal de ontem à noite que fez o rio Tietê transbordar. Em toda a cidade foram registrados mais de 30 pontos de alagamento. De acordo com os meteorologistas, o calor e a umidade provocaram a tempestade. Ontem foi registrada a maior temperatura do ano na capital paulista, 32,3 graus. Em três horas, a chuva deixou ruas alagadas, pessoas e carros ilhados. 53 bairros ficaram sem energia elétrica. Hoje pela manhã, foi possível ver os estragos. Nas ruas, muita lama e lixo espalhados. Segundo a prefeitura, 2.500 homens trabalham desde a madrugada num mutirão para remoção de árvores, limpeza e liberação de vias. Só esse ano, 211 árvores tombaram. Em média, nove por dia. No cemitério Chora Menino, na zona norte, duas árvores caíram sobre o muro que desabou. Segundo a CT, a chuva já danificaram desde sábado, 602 semáforos da capital. O prejuízo foi grande nesta distribuidora de livros. É a segunda vez que a cena se repete este ano, e a dona Lia já pensa em mudar de ponto. Daqui nós vamos sair, não dá para ficar mais aqui. Tem que ser em um lugar mais alto. Dona Ana Maria passou a manhã tirando a lama de casa. A água atingiu um metro de altura, e a família teve que se abrigar no andar de cima. Não pude sair, né? Foi isolada no andar de cima? Andar de cima, fazer o quê? Agora o pessoal que mora do lado ali, não pode nem entrar nem sair, né? Dona Mara ficou isolada dentro do bar. Ela já se acostumou com essa situação, e deixa pronta uma cama improvisada toda vez que chove forte. Quando eu vejo que está cheio aqui, eu fico aqui em cima, e trago um dedrão, um travesseiro. Quando abaixar a água, daí eu durmo. Se não abaixar, eu fico acordado. Desde o início de janeiro, já choveu 389 milímetros na capital paulista. O volume de água supera em 62,7% o esperado para todo mês. E segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, este é o segundo janeiro mais chuvoso dos últimos 77 anos. O recorde de janeiro de 2010 é de 461 milímetros. Há uma semana para terminar o mês, faltam 72 milímetros para este janeiro ser o mais chuvoso da história da maior cidade do país. Já perdi minha juventude aqui, já estou velha com 53 anos, já estou cansada. Não muda, não muda. Quanto vai mudar isso? Obrigado.